Vida melhor, tomou essa aguinha? É, hidrata esse corpo aí, hein? E corre pra cá, porque a gente vai deixar esse pé mais bonito agora. Em clima de festa, com a artesã chineleira, Andréia Bassan. Eu gosto do chineleira. Eu também gosto. Ela fazia de tudo, mas aí depois ela se especializou nos chinelos, né? Um sucesso. Exatamente. Eu até tenho um videozinho lá do eu faço de tudo, que é até uma menininha que fala, que é muito legal. É de tudo um pouco. Ela faz de tudo um pouco. É, de tudo um pouco. Mas na verdade, gente, é muito interessante, principalmente em rede social, quando a gente aposta num nicho, né? Porque aí a gente consegue trazer a turma que está interessada naquele nicho com toda a força, então a gente fica melhor. Mas é verdade isso, mas sabe o que eu sempre digo? Quando a gente é artesão, a pessoa, quando ela pensar em qualquer artesanato, ela lembra de você. Então, ou você vai ser a indicação de outra profissional, ou você vai fazer porque você faz. Mas o que você mais gosta de fazer é chinelo, né? É, os chinelos. Os chinelos, com certeza. Vamos lá. É esse que a gente vai aprender? Esse aqui. Um chinelo já para carnaval. Você fala, ó, gente, já está vendido. Olha que chique. Já chegou e já vendeu? Já está vendido. Quem foi a engraçadinha que comprou? Eu já até vi a cara dela. Eu já vi, eu já vi. A produção chega aqui e fica doida com as coisas. É, exatamente. Mas não por menos, né, gente? Esse de borboleta está um lixo. Não, e aí eu queria falar para vocês que esse material aqui, eu já fiz um chinelinho assim. É só vocês buscarem aqui no programa, que a gente fez com aquele nozinho. Foi. Exatamente assim, ó. Então, gente, isso aqui tem de todas as cores. Custa em torno de 10 reais o metro. Então, dá para você fazer aí, usar e abusar. E esse coloridinho é a cara do carnaval. É mesmo. Eu fiz até o da tirinha curtinha ali, ó, que está de pezinho. Esse, né? É. Pode pegar. Com o nozinho, olha aí, ó. E esse fio colorido. Então, não tem desculpa. É rapidinho para fazer. E dá uma boa margem de lucro, né? Uma boa margem de lucro. E olha... E gasta quanto para fazer um desse? Esse aqui, gente, deixa eu te contar. Quem me acompanha nos stories viu que eu paguei 13 reais nesse modelinho de chinelo com a tirinha menorzinha. 10 reais dá para fazer dois pares. Então, 5 reais cada. E aqui não tem nem... Tem uns 8 reais de fio. Então, mano, dá 13, 5... 22? É, mais ou menos isso. Vai dar para vender uns 60? Dá. Tranquilamente. Vamos com açúcar. E, ó... Vou pedir para a câmera ficar aqui bem pertinho porque essas coisas miudinhas a gente precisa ver de perto. Tá. E esse daqui é um modelinho novo que ele serve, inclusive, se você tiver um tênizinho branco aí, ó, e você, de repente, quiser... Nossa, tem de pedaço, né? Exatamente. Lindo, gostei desse cordão. Legal, né? Muito. Vou começar por aqui. Tirei um pedacinho e vou usar duas tirinhas de strass, tá? Então, olha, vamos começar daquele jeito que vocês já sabem. Coloco, coloco meu dedo em cima, venho aqui e vou enrolando. Quanto que você vai enrolar? Um centímetro, mais ou menos? Eu não enrolo, eu trabalho mesmo. Pensa numa profissão que a gente enrola. Vou pegar aqui, olha. Segura. Eu sempre digo, olha como é que eu coloco aqui, ó, gente. Isso aqui é do jeito que eu faço mesmo, tá? Coloca do lado, segura. Coloco aqui na pontinha de cá, segura. E aí, você vai... Tem que puxar esse aqui, ó. Prendi entre o strass. Eu passo duas vezes no primeiro e aí, o que que eu faço aqui, ó? Pra ficar bonitinho, porque eu gosto dele bem... É... Com a tira toda coberta com o fio. Então, eu passei duas vezes no primeiro strass, ó. E aqui eu vou passar duas vezes por baixo. Então, ó, duas vezes por baixo. Venho de novo com a tirinha agora aqui em cima e passo entre o strass. Olha aqui, ó. De novo. Duas vezes por baixo. Venho aqui por cima. Acerto as tirinhas bem na mão. E, ó, como é que vai ficando? Gente, isso aqui você vai fazer a tira inteira, tá? Vai fazer esse processo. Duas por baixo e sempre no meio do strass com esse meia cana coloridinho. Eu já trouxe aqui, ó. Tá vendo, ó? O processo é o mesmo. Por quê? Gente, olha como fica um trabalho bonito embaixo. Fica perfeito, né? Fica direitinho. Então, por baixo e por cima. Duas por baixo, uma entre os strass. Olha o redband que eu comprei hoje. Que lindo. Olha que... Olha aí, gente. Fala sério se não dá pra você utilizar. Ó. Eu tava até pensando, se você tiver aquelas blusinhas que tem ilhós, dá pra você passar. Um cadarço do tênis. Que gostei desse negócio, hein? Legal, né? Olha, multiuso. Tá vendo? Vai ter carnaval aqui na Rede Vida. Todos os funcionários vão vir fantasiados na sexta-feira. É isso? Eu acho que eu já tenho mais fantasia. Que legal! Gente, isso aqui é um alicatezinho vazador. Esse enfeite que eu peguei aqui de borboleta, ele é daqueles de pininho. Então, como é que você vai passar pra deixar ele bonito aqui, ó? Você vai até onde você quiser aqui na tira. Você vai furar logo no finalzinho aqui do strass. Ó, faz assim. Pega o alicatezinho e puxa a borrachinha que ficou. Uhum. Tá? E aí você vem aqui, ó. Tô passando por baixo, lembra, ó? Do último, da última tirinha. Agora eu venho aqui e vou encaixar. Deixa eu encaixar igual, né? A borboleta pode ser pra cima ou pode ser pra baixo. Encaixei. Gente, você vai continuar aqui por baixo. Agora embaixo do enfeite, ó. Vai enrolando pra ficar bonito até chegar ao próximo pino. Ó. Agora você vê, aprendendo a fazer esse chinelo, tô aqui pensando, se você quiser incrementar, faz igual a tiara e pode fazer igual uma pulseira. Pode fazer tudo igual. Você percebe que com, às vezes, com uma... É como crochê, é como outras técnicas, gente. Você assiste... Vai fazendo tudo coordenado, né? Você vai fazendo os kitzinhos. Ó. Você vai até o próximo. Aí você vai furar aqui de novo. a mesma coisa, ó. Puxa. E você vem. Arruma com o dedo aqui pra ficar bonitinho. Ó. Chegou? Vem aqui e encaixa. Agora aqui na borboleta você vai ter que ir com jeitinho assim, ó. Enfia o seu dedão aqui entre eles pra você poder fazer o que precisa ser feito. Olha. Nossa, olha outra coisa que eu pensei aqui com essa tira aqui. Você é muito criativa. Sabe o que dá pra fazer de lindo? Com essa tira dá pra pegar assim um colão preto usar essa tira na cabeça coloca aquela pena de... Aquela... Aquela fantasia que bota só aquela pena aí um colão preto que a gente pode colocar detalhes dessa tira nele e uma sainha de tutu. Pronto? Pronto. Então uma fantasia linda. Uma fantasia linda. Né? Ó. Você vai enrolando e você vai medindo aqui pra ver se chegou. Chegou bem no... no jeito aqui. Isso aqui é lindo, hein? Isso aqui pra colocar em chapéu de cowboy também fica demais, hein? Nossa, dá pra fazer muita coisa. Aliás, até pra colocar em cinto, ó. É verdade. Olha aí, você que tá... Olha essa... Gente, olha isso. Você bota uma roupa toda preta e um cintinho fininho desse. E ele cola bem, viu? Se você... Porque ele tem essa base e ele cola super bem. Olha o dourado. Mais fininho. Gostei. Meia cana, gente. Procurem na internet. O que que eu falei? Eu compro as coisas aqui no Brás, em São Paulo. Muitas lojas ainda não têm site. Mas dá uma procurada. Se você precisar de ajuda... Cara, peça, peça. A André ajuda mesmo. Ela é muito fecha. Não, peça ajuda porque, olha, aqui eu vou até o finalzinho e vou enrolar. André e a Bassan oficial. Não tem erro. Não tem erro, exatamente. Bora lá aprender. Se quiser aprender a vender, se tá travado, a gente vai montar aí algo pra você fazer o negócio acontecer. Né não? Com certeza. Ensina a fazer umas coisas aí, ó, fazer uns posts. Gente, eu falo pra todo mundo, esse fio de seda, ele é maravilhoso, ele não enrosca. É só eu vir na TV que ele enrosca. Ele já desenroscou, entendeu? Toda vez eu falo isso pras meninas nos stories. Falo, gente... Mas vocês acham que vocês querem vir na TV, sair na TV e o fio não quer fazer o ar de graça? É, claro. É que é um momento de estrela? Ah, vou dar nó, né? Vou dar nó. Não, pensa. Eu vou dar um nó ali pra fazer ela passar vergonha. Né? E olha, eu mostrei essa rua que tem aqui, quem é de São Paulo, tem chinelos que são fora da grade. Então, às vezes, está coleção passada e tudo mais. Sabe o preço? Adivinha. Sei lá. Fala assim o preço. Você falou que esse foi 13. É, aquele da tirinha curta. 13. Esse foi 20. Então, vai ser 13. 9,90? 5,99. Você está brincando. Juro. Dessa marca boa? Dessa marca boa. Mas, ó, é aquilo que eu disse, fora de grade. Então, às vezes, você vai encontrar, tipo assim, o rosa no 33, mas não tem o 35, mas tem o 39. O verde não tem o 33, mas tem o 35. Ai, mas a gente adora esses negócios de garimpar, sabe? Vai, faz aquele garimpo. Eu postei. Eu vou postar de novo porque eu filmei, entendeu? Para mostrar para vocês. Rua Cavalheiro, em São Paulo. Uma loja do lado... Você já foi lá? Nunca fui. Vamos lá um dia, Cláudia. No Brás ou no Paris? No Brás. No Brás, uma Cavalheiro. Nunca foi. Vamos lá ver, só rar o chinelo um dia e fazer uma gravação com esses meninos? Eu quero. Vamos. Nossa, as chinelheiras... As chinelheiras assistindo ao programa devem estar desesperadas. Eu quero. para onde que eu compro esse chinelo. Vamos, Cláudia, eu e tu, tu e eu. Vamos, vamos, vamos fazer isso. Ih, mas vai ser engraçado essa pauta, hein? Vamos. A gente vai cedinho. A gente vai. Bora. Eu sei que você vai, porque, ó, pensa, essa mulher vai, gente. Aí lembrei... Gente, estou com uma avó tão cru, já lembrei do Bernardo. Obviamente, ele fala Bei, Bei, vai. Bei, Bei, vai. A Cláudia vai. Ele fala na terceira pessoa. A Cláudia vai. Gente, olha isso. Está pronto de verdade. Está pronto. Está, ó. Agora é só encaixar com um alicatezinho. Chinelo pronto. Ou, às vezes, na mão mesmo, ó. Se é aquela marca legal, você encaixa aqui. Esse daí dá para vender a quanto, ganhando dinheiro? Esse daqui, eu vendi a 120. Uau. É. E você gastou quanto? Esse daqui, eu gastei 63 reais. Está vendo? Dá para dobrar. É isso? É isso, minha gente. Inteligência. Bora trabalhar com aquilo que a gente faz rápido, faz bonito e dá dinheiro. É verdade, ó. Passa o fiozinho aqui, gente, para deixar uma pontinha aqui, ó, de segurança, tá? Porque aí não tem problema. Porque é assim, quer ver? Tem gente que faz um trabalho lindíssimo, minucioso, que dá um trabalhão e o povo não valoriza. Ou a própria pessoa não tem coragem de cobrar o quanto ela merece ganhar. Mas sabe o que acontece? Eu digo sempre, quem não valoriza o seu trabalho é você. Porque o artesanato, se você, a pessoa quer andar com uma coisa bonita, que nem o crochê, que está super em alta. Você viu aquela marca famosa da bolsa? Uhum. Pois é. Eu vi artesão escrevendo nos comentários assim, me dá 200 reais que eu faço uma igual. Quem está desvalorizando o trabalho? O próprio artesão. O próprio artesão. Dá atenção, hein? Dá atenção. Ó, Andréia Bassan, oficial, fala com ela no WhatsApp 11 9 70 91 69 34. 11 9 70 91 69 34. Peça a nossa pauta que eu vou lá fazer com ela. Eu gostei da ideia maravilhosa. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Um lindo carnaval, muitos chinelos, muita alegria e muita cor. Certo?